Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como exportar um modelo de página pelo plugin do Elementor. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel administrativo do nosso WordPress. Então, já estou aqui dentro do painel do WordPress. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, vai ter aqui a aba de menu com várias opções. E na opção do Elementor, abaixo, vai ter um ícone de pasta chamado modelos. Nós podemos clicar. Será, então, aberto a página de modelos e aqui vai listar todos os modelos que você tem criado. E para você exportar um modelo, a primeira coisa que você precisa ter feito é já ter criado esse modelo. Então, eu tenho aqui o modelo de exemplo. E para exportar é muito simples, basta vir em cima do modelo que você quer exportar. Exemplo aqui, o modelo exemplo. E ao colocar o mouse em cima, já vai aparecer um botão abaixo escrito exportar modelo. Você vai simplesmente clicar nesse botão. E prontinho. Automaticamente, ele vai fazer download do modelo que você exportou. Então, ele vai vir aqui no modelo. E a partir desse modelo, então, você pode enviar para as outras pessoas, subir no seu outro site WordPress. Ou apenas deixar como backup para você subir no seu mesmo WordPress futuramente, se você precisar. E com isso, então, ele já criou um arquivo .json, que é o modelo. E você já conseguiu, então, exportar um modelo do seu Elementor corretamente aqui pelo WordPress. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço aqui, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para tapar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.